A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido Não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão Do meu coração E coube tudo na malinha de mão Do meu coração E coube tudo na malinha de mão Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica mordido, não fica